Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim mostrar pra vocês essa planta maravilhosa, a Ciclame. Eu ganhei essa planta da minha mãe, mas o vaso dela tá podre, tá quebrando facilmente. Então vou fazer o replante dela e aproveitar e apresentar ela pra vocês, caso você ainda não conheça. Essa planta ela é usada muito pra decoração, tanto em jardim como dentro de casa, em ambientes internos. Essa planta ela é originária das ilhas gregas e a região ali do mar Mediterrâneo. Uma planta muito bonita, tem ela de várias cores. Ela é uma planta perine, né? Ela tem um pseudobulbo, tem cores maravilhosas. E o que me encanta nessa planta, é que deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês, ó. Tá vendo esse botãozinho aqui? Ó. Cheguei aqui perto. Aqui a axezinha dele é meio curvada. E as flores dela, ó. Quando elas abrem, elas viram pra cima. Aqui no caso seria as costas da flor. Ó que linda. Aqui embaixo... É que seria a parte frontal dela, né? Mas quando ela se abre, as pétalas viram pra cima. E fica assim, essa flor exótica maravilhosa. Encantadora. Ela é uma planta que gosta de claridade, mas não de sol muito forte. Se você for colocar ela no sol, tem que ser umas 4 horas no solzinho da manhã. Ela gosta muito, né? De uma terra fértil. Ela bem adubada. E um substrato úmido. Não encharcado, mas úmido. Então, se você quer uma planta pra cultivar dentro de casa, ó. Essa é uma boa ideia. Uma ótima opção. Aí você sempre tem que deixar ela perto de uma janela que tenha claridade, tá? Então, vamos lá pro replante. Ó, vou mostrar aqui pra vocês esse substrato. Ele é da Biomix. Ele é um substrato muito bom. Esse aqui é uma embalagem de 20 quilos. Ele vem misturado, né? Com bastante matéria orgânica. Tanto faz pra você colocar num canteiro como em vaso. Um substrato muito bom. Ele é bem seco. Bem soltinho assim, né, gente? Ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui pra vocês. Ó. Ele é bem soltinho. O ideal pra essa planta, né? Já que ela não gosta muito de água empossada nela, né? Então, rapidinho, a água sai, né? Vamos lá. Fazer a drenagem no fundo com o isopor. Eu gosto de usar o isopor porque ele é leve. Então, não vai fazer muito peso no vaso. Colocar a manta, né? Pra a terrinha não sair quando a gente regar. Vou colocar o substrato agora. Vou misturar um pouco do húmus de galinha. No substrato. Poder dar um pouco mais de energia também pra ela, né? De adubação. Só um pouco mesmo, gente. Vou tentar desenvasar ela agora que tá muito ruim. Vou tirar ela do vaso e já volto aqui com vocês, tá? Porque como o vaso tá quebrando, vai fazer muita sujeira aqui. Só um instantinho. Aí, gente, já tirei ela do vaso. Ó, aqui embaixo ela tá cheinha de novas florações. Normalmente, a floração dela dura em torno de dois meses. Ela floresce uma vez por ano. Normalmente, sempre assim, do inverno, né? Pra primavera. Olha como é linda. Olha a folhagem dessa planta por baixo, gente. Tô aqui, né? Babando nela, como sempre. Amo minhas plantas, né? Sou apaixonada por elas. Vamos colocá-la aqui no substrato, né? No novo vaso dela. Ó. Ó. Fazendo a sujeira aqui, gente. Mas não tem problema. Depois a gente linda. Mexer com planta é assim mesmo. Não tem como você não fazer bagunça, né? Ó, gente. Já aplantei aqui, né? Ó como ela fica linda, gente. Ó como ela é linda pra você decorar uma sala. Um ambiente aí interno. A gente espera que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Já deixa aí o joinha. Se inscreva no canal. Compartilhe com seus amigos. E se você não tem, adquira essa planta. Que ela é maravilhosa. Um bom dia a todos. Fiquem com Deus. E aí